A ICASA foi representada pela presidente Cátia Maria Teixeira. Também participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, Paulo Moreira, os vereadores Luiz Benedito Raimundo e Antônio Carlos de Lima, o vice-prefeito João Luiz de Magalhães Teixeira, além de outros membros da sociedade andradense. São cinco décadas repletas de histórias, com muitos bons momentos para serem lembrados. E algumas ocasiões mais complicadas, que exigiram resiliência e perseverança, mas que jamais abalaram o propósito inicial e principal, que era gerar emprego, desenvolvimento e renda para Andradas e região. Cinco décadas passadas, o sentimento é de imensa gratidão a todos que ajudaram no caminhar dessa longa jornada, marcado por muito trabalho, muita dificuldade, mas também por muitas conquistas e recompensas. Estamos aqui, prontos, para seguir adiante, encarando os desafios do futuro com o mesmo entusiasmo e a mesma coragem que nos ajudaram a chegar até aqui. A homenagem na Assembleia Legislativa foi iniciativa do deputado estadual Rodrigo Lopes, que em seu discurso destacou os fundadores da empresa e a importância da ICASA para o município. Que a ICASA, ela traz, na sua instalação e na sua permanência por esses 50 anos no município de Andradas, um marco temporal da história do município de Andradas. É desse desenvolvimento que nasceu do povo de Minas, do povo do meu sul de Minas, do povo da minha Andradas. Três cerâmicas que traz no seu nome andradense. Mas que também nós podemos dizer que o I é de uma empresa inteligente, que valoriza os seus colaboradores, que são o maior patrimônio que ela tem. E essa inteligência faz com que essa empresa seja integrada. Os presentes também acompanharam um vídeo sobre a trajetória da ICASA. A iniciativa partiu de um grupo de empreendedores locais que sonhavam com a possibilidade de criação de uma indústria com o propósito de levar desenvolvimento para uma região ainda muito dependente da atividade agrícola. Hoje, passadas cinco décadas desde a sua fundação, a ICASA se orgulha por propiciar ao mercado e a seus colaboradores o que é de mais moderno na produção de louças sanitárias, através da conquista do desenvolvimento e da prosperidade para a cidade de Andradas e região. Elementos que inspiram e motivam a ICASA a seguir adiante, pronta para novos desafios e orgulhosa por poder compartilhar esse momento único com todos os amigos e parceiros conquistados ao longo desses 50 anos. ICASA. Há 50 anos. Excelência em louça sanitária. Música Música Música